Aqui nesse mundinho 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 Hey! Aqui nesse mundinho 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 Cozinha Aqui nesse mundinho 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 Aqui namorando Tem ouro Aqui nesse mundinho bed bew� like Aqui né Foi numa festa gelo e curva livre E na vitrola um esquiagogo Amei a luz e o som do Johnny Rivers Aquele tempo que você somou Sentir a pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa no segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Um beijo e então você se entrou Na minha fantasia O mundo era você e eu Que eu vi Eu perguntava do Ioana 3 E te abraçava do Ioana 3 Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do Ioana 3 E te abraçava do Ioana 3 Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Foi numa festa gelo e curva livre E na vitrola um esquiagogo Amei a luz e o som do Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Sentir na pele a tua energia Quando peguei de leve a sua mão A noite inteira passa no segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Um beijo e então você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você e eu Diz aí Eu perguntava do Ioana 3 E te abraçava do Ioana 3 Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do Ioana 3 E te abraçava do Ioana 3 Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Segura aí rock beat, segura aí A gente tá começando a noite agora Então a gente vai fazer um esquenta, beleza? Se você ainda não tá preparado pra dançar A gente vai começar com você gritando, beleza? Pode ser? É fácil, você já fez esse algum momento da vida assim, ó Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Oh, oh Hey, oh Hey, oh Eu perguntava do Ioana 3 E te abraçava do Ioana 3 Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do Ioana 3 E te abraçava do Ioana 3 Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Lembrar você, o sonho vai ser mais mal You can dance, you can dine Having the time of your life See that girl, watch that scene Digging the dancing queen Write the lies and the lies are low Looking out for a place to go Whether it be the right music Anything is sweet You are the room for a king Anybody could be that guy Night is young and the music's high With the beat, the rock music Everything is fine You are the room for this And when you get that chance You are the dancing queen Young and sweet, only seventeen Dancing queen Feel the fear from the table Oh yeah You can dance, you can dine Having the time of your life See that girl, watch that scene Digging the dancing queen Oh yeah Lord, it's easy, you turn it on Leave it burning and then you're gone Pecking out from another Anyone to do You and the moon for this And when you get that chance You are the dancing queen Young and sweet, only 17 Dancing queen Feel the beat from the temperament, oh yeah You can dance You can dance Having the time of your life Ooh, see that girl Watch them see Taking the dancing queen Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Taking the dancing queen Oh, 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 oh Taking the dancing queen Oh, 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 oh Oh, 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 oh No time to talk Music line We miss ball We kick it off Since I was born That's alright It's okay You may see the other way We can't try to understand You're on time So that's a man Fear for the If you want a mother Stay alive Stay alive We see we can't Everybody should Just stay in the life Stay alive Ha 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 Stay alive Stay alive Ha 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 Stay alive Ha 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 Oh yeah Oh no I can't go And I got high in the key If we try And the winds all happen On my shoes And my dancing Just can't move But that's alright It's okay You may see the other way We can't try to understand You're on time But that's a man We're about to eat You want a mother Stay in the life Stay in the life We see Becky Everybody shaking Stay in the life Stay in the life Ah ha 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 Stay in the life Stay in the life Ah ha 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 Stay in the life Life won't be no way Somebody help me Somebody help me Life won't be no way Somebody help me I'll stay in the life I'm staying stays 나 And I'll stay in the life I use my voice To my wholeness No time to talk Music like this Women's father Be kicking her off Since I was born And that's alright It's okay You may see All the way We can't try To understand You're on time Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ficou, quem foi e vai, vai Ficou, quem foi e vai, vai, vai Ficou, quem foi e vai, vai, vai Ficou, quem foi e vai, vai, vai Ficou, quem foi e vai Ficou, quem foi e vai, vai, vai Ficou, quem foi e vai, vai Ficou, quem foi e vai, 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 vai Ficou, quem foi e vai, vai, vai Ficou Ficou, Ficou Diz aí 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 Diz aí